Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a estética em Aristóteles. Durante boa parte da história da estética, o que a gente vê é uma reprodução, talvez até uma ampliação em alguma medida, das ideias de dois filósofos da Antiguidade. De um lado a gente tem o Platão com a condenação da mimesis, da imitação e da defesa de uma beleza eterna, de uma experiência de uma beleza eterna. E do outro lado a gente tem o discípulo mais famoso do Platão, que discordava das teses dele e que defendia a imitação na arte. Esse aluno dissidente era o Aristóteles, que viveu aproximadamente entre 384 e 322 a.C. O Aristóteles, em primeiro lugar, ele rejeita a teoria das ideias e a divisão em dois mundos, que é aquela divisão entre mundo sensível e mundo inteligível. Isso não quer dizer que ele negava a possibilidade da experiência espiritual, mas sim que ele acreditava que as coisas humanas se resolvem a partir das relações entre os seres humanos e desses com o resto da natureza. Tem uma pintura muito famosa de um pintor renascentista chamado Rafael Sanzio, que chama Escola de Atenas. E bem no centro da pintura ele coloca dois personagens, que são justamente Platão e Aristóteles. Eles estão lado a lado, caminhando, e várias pessoas do lado deles observando o que eles estão falando ali. O Aristóteles segura um livro, que é a Ética. O Platão segura um outro livro, que chama Timeu. E aí a gente identifica cada um deles por conta desses livros também. Tem algumas diferenças que é possível perceber. O Platão é mais velho. O Aristóteles é o homem mais jovem. Ele anda calçado enquanto o Platão anda descalço, que é um sinal antigo para representar também essa questão da humildade. Mas talvez o principal elemento para a gente perceber é o fato de que o Platão caminha apontando para cima, enquanto o Aristóteles tem a palma da mão voltada para a Terra. Isso é simbólico, porque o Rafael tenta representar nessa imagem a ideia de que o Platão aponta que a verdade está no plano inteligível, ou seja, não está no mundo material, enquanto para o Aristóteles é o oposto. A verdade está no plano material, está na própria existência. Para o Aristóteles, por exemplo, o modelo de ciência era a biologia. E para o Platão o modelo de ciência é a matemática, essa ideia da abstração. Então isso representa muito também dessa perspectiva que eles adotam. Só uma curiosidade sobre o quadro, se você observa o quadro, é que a gente não sabe exatamente como eram o Aristóteles e o Platão, como era a aparência deles. E o Rafael, obviamente, também não sabia disso quando ele pintou esse quadro. Então o que ele fez foi usar como modelo duas pessoas da época dele e que representava esse mesmo embate, porque Platão e Aristóteles, não é que eles eram inimigos no sentido de uma inimizade de fato, mas eles tinham essa divergência do ponto de vista das ideias. E aí ele coloca o Rafael, no caso, no quadro dele, coloca duas figuras também simbólicas da época dele que representavam essa visão meio que oposta de perspectivas, que no caso ele usou para pintar o Platão o rosto do Leonardo da Vinci. Então o rosto que você vê quando você vê o Platão, na verdade, é o rosto do Leonardo. E para pintar o Aristóteles, ele usou o Michelangelo. Então, na verdade, isso é o rosto do Michelangelo. Então é uma curiosidade interessante sobre esse quadro, mas enfim, a ideia de falar sobre o quadro é resgatar essa ideia, dessa noção da diferença entre a postura do Platão e do Aristóteles quando eles pensam sobre o conhecimento, sobre a realidade de maneira geral. Mas além de negar a separação entre o sensível e inteligível, Aristóteles associava o prazer à imitação artística. E ele não submetia a arte à filosofia, que era uma coisa que o Platão fazia. Por isso que, no caso do Aristóteles, ele não vai cogitar expulsar nenhum artista da cidade, que era exatamente o que o Platão imaginava fazer. Se ele conseguisse colocar em prática a república, ele dizia que era necessário expulsar os poetas, por exemplo. E o Aristóteles não propõe nada desse tipo. Enquanto o Platão acreditava que a boa arte era aquela que servia ao propósito do Estado, o Aristóteles entendia que aquilo que a arte oferta é mais amplo. E isso que a arte oferta entra no campo do subjetivo, que é uma coisa que, no modo dele de ver, não é uma coisa ruim, não é algo ruim. Claro que isso também não quer dizer que a arte ia ficar num campo autônomo. A ideia de autonomia da arte é uma coisa que vai surgir bem depois, então isso não está presente ainda no Aristóteles. Existia, então, ainda uma vinculação ali com a atividade política, mas de um jeito bem diferente desse que a gente observa lá na filosofia do Platão. O texto em que o Aristóteles trata da arte, a gente fala estética, mas é óbvio que ele não falava de estética, porque esse termo não era utilizado nesse sentido na época dele, mas o texto em que ele fala sobre arte se chama Poética. Infelizmente, esse texto não sobreviveu completo para a gente. Existe esse texto ainda hoje, mas não está completo. O livro tinha duas partes, e uma parte era dedicada à tragédia e outra à comédia. O trecho referente à tragédia ainda existe, e o outro não. Se você já leu O Nome da Rosa, que é um livro do Humberto Eco, ou assistiu ao filme que é inspirado no livro, você vai lembrar que O Nome da Rosa trata justamente do destino dessa segunda parte da poética, do que aconteceu com esse livro que tratava da comédia. Não vou dar um spoiler aqui da história, porque eu não sei se você já leu o livro ou já assistiu o filme, enfim, mas tem a ver com isso. E é bem interessante a maneira como Humberto Eco, que era um estudioso da Idade Média, vai justificar isso, porque esse texto do Aristóteles se torna famoso justamente na Idade Média. É importante também dizer que, diferentemente de Platão, cujos diálogos sobreviveram, mas os textos para os alunos da escola não, no caso do Aristóteles foram os textos da escola que sobreviveram. Só um parêntese para explicar isso, é o seguinte, tanto Platão quanto Aristóteles constituíram uma escola. No caso do Platão, a escola chamava Academia, e era Academia porque ficava perto de um lugar em homenagem a um herói chamado Academos. Daí Academia, o nome da escola, ficou esse nome. E na Academia, se ensinava Matemática, Filosofia e se praticava Atividade Física. E é por isso que a gente usa hoje a palavra Academia em dois sentidos, Academia de Ginástica, por exemplo, mas também Academia no sentido de Trabalho Acadêmico, Centro Acadêmico, Vida Acadêmica. Então, Academia, nesses dois sentidos, era a escola do Platão. E o Aristóteles foi estudar justamente na escola do Platão. Ele não era grego, ele era macedônio, mas ele foi estudar lá. E quando o Platão morre, ele, Aristóteles, achava que ele iria receber ali a possibilidade de continuar sendo ele agora, nesse momento, o líder da escola. Porque apesar de eles discordarem em tudo, o Platão dizia, por exemplo, que dava para dividir a escola em duas partes. O corpo de todos os estudantes e o cérebro de Aristóteles. Então, ele discordava dele, mas admirava ele. E de Aristóteles para o Platão tinha algo semelhante também. Admirava o mestre, mas discordava dele. O que é uma imagem interessante da filosofia antiga, se a gente for pensar, porque mestre e discípulo, geralmente a gente imagina como pessoas que são, no caso discípulo, obrigada a concordar com o mestre. Mas nesse caso, a gente vê que não. Isso não impediu que eles tivessem amizade, que eles tivessem admiração um pelo outro. Mas enfim, o Aristóteles, ele volta depois para Macedônia para educar o Alexandre Magno, que vai ser o Alexandre o Grande. Depois de muito tempo, ele volta para Grécia, para Atenas. E lá, o Aristóteles funda uma escola dele, ele mesmo cria a escola dele, que vai se chamar Liceu. Por que Liceu? Porque ele ficava perto de um templo em homenagem a Apolo Lícius, Apolo, protetor dos pastores. Daí, Liceu, então ele cria essa escola e passa a ensinar lá. E também por isso, em muitos lugares, em muitas cidades ao redor do mundo, existem escolas com esse nome Liceu em referência à escola do Aristóteles. Mas enfim, eles tinham essas escolas e eles escreveram textos para o público, em formato de diálogo, e textos para os alunos da escola, que seriam textos mais técnicos. No caso do Platão, os diálogos sobreviveram. Não todos, mas a boa parte sobreviveu. E os textos da escola sumiram. No caso do Aristóteles, foi o inverso. Os diálogos sumiram e os textos que a gente tem são os textos da escola. O que é interessante de perceber, inclusive, a diferença aí dessa forma de escrita de um texto para o outro. Mas enfim, a poética, por exemplo, é um texto da escola. E esse texto, ele se perdeu parte dele, tem uma parte, mas a outra parte não. Lembra que são autores do século IV a.C. E, de alguma forma, já é até bem impressionante que boa parte da obra que eles fizeram conseguiu sobreviver. Mas não era possível, de fato, que muita coisa chegasse a gente. É quase que um milagre imaginar que tanta coisa sobreviveu. Mas, diferentemente de Platão, que acreditava que a gente tinha que pautar o nosso comportamento e os nossos anseios pelo modelo do mundo das ideias, que é a separação de sensível e inteligível, a gente deveria buscar o inteligível, o Aristóteles acreditava no ser humano como um animal político. Assim, para o Aristóteles, a finalidade da vida humana, o objetivo da vida humana é buscar a felicidade. E essa felicidade só pode ser conseguida com uma vida virtuosa e em uma sociedade politicamente bem estruturada. Daí que, na visão do Aristóteles, a arte tem um papel necessário nesse projeto. Lembra que eu falei que tinha uma coisa a ver ainda com essa questão da política. A arte não é autônoma, como se pretende depois. Ainda estava vinculada a um projeto. Só que de maneira menos intensa, digamos assim, do que no caso do Platão, justamente porque não era subordinada à filosofia. E o Aristóteles também considerava que o desenvolvimento da experiência estética se dá não só pela conexão com o belo, mas também pela percepção de outros elementos que ele vai separar em duas estruturas, que são a harmonia e a desarmonia. Então, da mesma maneira que o Platão tem uma teoria que ele aplica a tudo, que no caso é essa divisão dos dois mundos, do mundo sensível e inteligível, o Platão aplica essa teoria à ética, à política, à estética, ao conhecimento, enfim. O Aristóteles também tem uma teoria, que é a teoria da justa medida, do meio termo. Ou seja, entre um excesso e uma falta, os dois extremos sempre são ruins e, ou melhor, não são tão bons, talvez seja um jeito melhor de dizer, e o meio termo é o melhor. Essa é a ideia, de que a gente deveria buscar sempre o meio termo. Então, por exemplo, no caso da ética, para o Aristóteles, a coragem é uma virtude. A falta de coragem, que é a covardia, por motivos óbvios, é ruim, mas o excesso de coragem também é ruim, porque uma pessoa que tem excesso de coragem, ela pode se colocar em risco de maneira desnecessária, ou colocar em risco outras pessoas. O ideal é o meio termo da coragem, entre o excesso e a falta. E no caso da estética, seria a mesma coisa. Ele divide esse espaço da estética em dois campos, o campo da harmonia e o campo da desarmonia. E nesses dois campos, a gente tem uma falta, um excesso e um meio termo. Na falta, no caso da harmonia, na falta, a gente tem o gracioso, aquilo que é gracioso, e na desarmonia, a gente tem aquilo que é risível. No excesso, na harmonia, a gente tem o sublime, e na desarmonia, a gente tem o horrível. E no meio termo, que é aquilo que a gente deve buscar, no meio termo da harmonia tem o belo, e no meio termo da desarmonia tem o feio. então é interessante que ele vai dizer que a obra de arte ela pode buscar tanto o belo quanto o feio ou seja, não tem um privilégio de um contra o outro na verdade é muito mais uma questão de qual o propósito é tratar um tema harmônico ou um tema desarmônico o que o artista procura e esses elementos aqui da falta do meio termo e do excesso eles existem tanto na natureza quanto na arte mas existe um campo específico que é o da ação humana e que não está na natureza, está só na ação humana e portanto também está na arte, mas não está na natureza que na harmonia a gente vai encontrar a tragédia e na desarmonia a gente encontra a comédia isso é curioso e muita gente olha e acha estranho mas poxa, por que a tragédia está na harmonia e a comédia está na desarmonia, não devia ser o contrário? e a questão para Aristóteles é que a nossa vida é trágica por isso que a harmonia representa ali na ação o campo da tragédia e a comédia é uma distorção da realidade como é que a gente cria uma comédia? a gente distorce a realidade para fazer aquele fato ficar absurdo e engraçado e a gente ri dele, então é desarmônico por outro lado, como é que a gente faz uma tragédia? a gente pega uma vida de qualquer pessoa e conta a vida dela tragédia, é desse jeito então parece meio terrível falar assim, porque a gente não quer acreditar que a nossa vida é trágica mas também a gente pensa a tragédia muitas vezes de maneira muito extrema, como se as piores coisas do mundo acontecessem naquele espaço do que é o espaço do trágico mas o que ele se refere quando ele fala do trágico, depois o Nietzsche vai retomar essa ideia também é muito mais uma ideia, o Schopenhauer também fala sobre isso é muito mais uma ideia de que não existe vida sem sofrimento toda a vida, ela envolve em alguma medida o sofrimento claro que algumas pessoas, pelas circunstâncias da própria vida, sofrem mais do que outras mas ninguém vive sem sofrimento, não existe vida sem sofrimento nesse contexto, toda a vida é trágica e aí é importante entender o papel também da arte, porque ela pode ajudar a gente a compreender isso na perspectiva do Aristóteles, portanto, e justamente também por isso imitar é uma coisa genuína, é uma tendência natural e positiva a arte imitativa não prejudica a experiência e mais do que isso, quando a poesia imita os comportamentos condenáveis, reprováveis ela educa a gente, não o contrário o Platão achava que a gente tinha que expulsar os poetas porque quando eles narravam os mitos, eles mostravam a diversidade do comportamento inclusive mostrando que heróis e deuses faziam coisas erradas quando o mito mostrava isso, na visão do Platão o mito estava atrapalhando a educação já Aristóteles pensa de forma diversa ele entende que essa diversidade do caráter é uma coisa real isso existe, existem pessoas capazes de fazer essas coisas então ver na arte essa diversidade do caráter inclusive quando a gente vê uma atitude reprovável, condenável é algo positivo no sentido de um elemento educativo e aí justamente por isso, um elemento central na estética do Aristóteles é a ideia de catarse, de purificação o Aristóteles acreditava que quando a gente contempla uma tragédia e a gente vê o sofrimento dos personagens e toda a diversidade do caráter humano a gente se coloca no lugar desses personagens a gente sofre junto com eles a gente aprende com eles nesse sentido a arte proporciona um tipo de prazer que não é um prazer de deleite por você ver o sofrimento do outro mas sim um prazer de purgação, de sublimação e nesse sentido o teatro, que é exatamente o exemplo que ele vai utilizar quando fala da tragédia o teatro tem um papel que é importantíssimo na conexão das pessoas com a cidade e com a ideia de justiça imagina por exemplo uma época na antiguidade em que se faziam sacrifícios humanos para expurgar os pecados e acalmar os deuses se acreditava nisso, então se fazia esse tipo de sacrifício porque se acreditava que estava em dívida com os deuses dessa atitude brutal, super violenta se passa a fazer sacrifícios de animais que é algo menos agressivo ao ser humano mas ainda assim uma atitude de violência constante e de privação porque é importante lembrar que a ideia do sacrifício é se privar de uma coisa importante no caso do sacrifício humano, a própria vida humana e no caso do sacrifício animal de um animal que podia servir de alimento para aquela comunidade então é mostrar para os deuses que a gente está abrindo mão de uma coisa importante porque a gente está arrependido porque a gente quer de fato se conectar com eles e que eles retornem para a gente aquilo que a gente precisa que é ou o alimento, ou a saúde ou uma colheita melhor sei lá, alguma coisa nesse sentido então era uma tentativa de reconectar a comunidade com os deuses pensando que religião é isso religar, e religar o que? o mundano a esse plano espiritual só que desse elemento do sacrifício desse tipo de violência que era uma violência literal se passa depois a representar o sofrimento por meio do teatro então a purgação se torna um ato psicológico que é mediada pelo poder da arte que unia ali centenas talvez milhares de pessoas que não eram apenas espectadores mas seres humanos sentindo aquilo que eles viam no palco algo muito mais próximo de uma experiência religiosa talvez até do que é da nossa visão contemporânea de contato com a arte que é a arte como entretenimento Aristóteles não pensa a arte como entretenimento a comédia obviamente é só que a gente não tem um texto dele falando sobre isso mas quando ele fala da tragédia ele está pensando nessa visão mais ampla da arte como algo que se conecta com esse elemento subjetivo e que educa para a vida de uma maneira muito direta muito significativa mas e você? o que você acha? você acha que a arte tem esse poder de transformar de tocar as pessoas de educar por meio das experiências? obrigado por você ter me acompanhado em mais esse vídeo eu espero que você tenha gostado da discussão que eu fiz até aqui e é isso até a próxima tchau 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 tchau